Olá, eu quero que você seja muito bem-vinda, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar, encontre um local que seja confortável para descansar, se puder, deite-se, permita que o seu corpo relaxe completamente, assim como uma folha que se entrega ao vento. Pouco a pouco, sinta o repouso chegando aos ombros. Braços e pernas. Enquanto a respiração se acomoda em seu ritmo natural, fluindo sem pressa como um riacho que desliza em profundo silêncio. Gentilmente, feche os olhos. Permita quietar-se por alguns instantes, apenas sentindo o fluxo gentil de sua própria respiração. Acolha este momento. Deixe o corpo e a mente se desapegarem de qualquer busca, de qualquer esforço. Pois hoje não há o que alcançar, não há amanhã, nem mesmo ontem. Existe apenas o presente, que se revela simples, como o céu ao anoitecer. Inspire. Expire lentamente. Que cada expiração o leve a níveis mais profundos de silêncio. Onde não existe qualquer forma de expectativa. Nessa quietude, permita-se entrar em contato com o vazio. Não o vazio que falta algo, mas o vazio que acolhe tudo o que existe. Nele, não há conquistas nem perdas. Muito menos pensamentos que precisem de atenção. Esse espaço, livre de memória e reconhecimento, é onde a verdadeira meditação acontece. Se inscreva-se em um estado sereno, de não espera, de liberdade do tempo. Sinta como o seu corpo agora se torna cada vez mais leve. Quase como uma brisa. E uma paz infinita. Começa a florescer em seu ser. A meditação aqui não é uma experiência que se possa buscar. Ela é uma entrega total, sem desejo, sem escolha. É um repouso profundo, onde o ser encontra a paz no simples fato de existir. Repita para si mesmo, de forma suave e serena. Eu não preciso controlar nada. Eu não preciso controlar nada. Eu não preciso alcançar nada. Eu sou paz. Eu sou o silêncio. Eu sou o silêncio. Estou livre de todo esforço. Livre de todo o tempo. O universo cuida de tudo o que você não pode controlar. Sendo assim, descanse em paz. Assim como o mar, solte tudo o que pesa e flua serenamente. Aceite a transitoriedade de cada pensamento. Deixe-os partir em silêncio. Entregue-se ao sono, pois a paz é o seu estado natural. Todas as células do seu corpo encontram descanso no agora. Note que nada lhe falta, pois em ti a paz é completa. Como as estrelas brilham em você a calma e o silêncio. Solte todas as tensões que seu corpo e sua mente relaxem. Com serenidade, acolha a noite como uma grande amiga do seu repouso. Envolto em tranquilidade. Libere as ansiedades do dia. A vida flui através de você e o sono te guia com suavidade, pois tudo o que existe no agora está em harmonia com você. Abra as mãos, abra seu coração e deixe as preocupações se distanciarem. Nesse momento, seu ser está em paz absoluta. Tudo o que você necessita, você já foi. Tudo o que você precisa, você já é. Cada parte de você encontra o descanso que merece. O tempo e o espaço se dissipam. Apenas o descanso permanece. Apenas o descanso permanece. Permita-se. Ser leve. sinta a cada ciclo respiratório. Lhe proporcionando mais alívio. O momento presente é o seu único lar. E nele está completamente seguro. Liberte-se de qualquer medo do futuro. Repouse agora em completa confiança. Como a lua que repousa. Assim, você também descansa em seu silêncio. Seu sono é profundo. Pois o seu espírito é leve. Seu espírito é leve. Que a tranquilidade preencha agora todos os espaços de seu ser. Abra a mão do controle. Deixe que o universo cuide do que precisa. A noite é calma. E assim, você se permite ser. Todo ruído se dissolve em silêncio. Você é o descanso. O universo cuida de tudo que você não pode controlar. Sendo assim, descanse em paz. Assim como o mar, solte tudo o que pesa. E flua serenamente. Aceite. Aceite a transitoriedade de cada pensamento. Deixe-os partir em silêncio. Deixe-os partir em silêncio. Deixe-os partir em silêncio. Pois a paz é o seu estado natural. Todas as células do seu corpo encontram descanso no agora. Deixe-os partir em silêncio. Atra. Note. Que nada lhe falta. Pois em ti a paz é completa. Como as estrelas brilham em você. a calma e o silêncio. Solte todas as tensões. Que seu corpo e sua mente relaxem. Com serenidade, acolha a noite como uma grande amiga do seu repouso. Envolto em tranquilidade, libere as ansiedades do dia. A vida flui através de você e o sono te guia com suavidade. Pois tudo que existe no agora está em harmonia com você. Abra as mãos. Abra seu coração e deixe as preocupações se distanciarem. Nesse momento, seu ser está em paz absoluta. tudo o que você necessita você já foi. Tudo o que você precisa você já é. cada parte de você encontra o descanso que merece. O tempo e o espaço se dissipam. apenas o descanso permanece. Apenas o descanso permanece. permita-se ser leve. e o descanso permanece. Sinta cada ciclo respiratório, lhe proporcionando mais alívio. 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 Todo ruído se dissolve em silêncio. Você é pura calma. Você é o descanso. É a paz que habita cada instante. O universo cuida de tudo que você não pode controlar. Sinta cada ciclo respiratório, lhe proporcionando mais alívio. 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 Sinta cada ciclo-esce. Sinta cada ciclo respiratório, lhe proporcionando mais alívio para a þessão. Que o seu corpo e a sua mente relaxem. Com serenidade, acolha a noite como uma grande amiga do seu repouso. Envolto em tranquilidade, libere as ansiedades do dia. A vida flui através de você e o sono te guia com suavidade, pois tudo o que existe no agora está em harmonia com você. Abra as mãos, abra seu coração e deixe as preocupações se distanciarem. Nesse momento, seu ser está em paz absoluta. Tudo o que você necessita, você já foi. Tudo o que você precisa, você já é. Cada parte de você encontra o descanso que merece. O tempo e o espaço se dissipam. Apenas o descanso permanece. Você é apenas o que deve ser. Um ser em paz. Permita-se ser leve. Sinta cada ciclo respiratório. Lhe proporcionando mais alívio. O momento presente é o seu único lar. E nele está completamente seguro. E nele está completamente seguro. Como a lua que repousa. Assim, você também descansa em seu silêncio. Seu sono é profundo. Pois o seu espírito é leve. Seu espírito é leve. Que a tranquilidade preencha agora todos os espaços de seu ser. Abra mão do controle. Deixe que o universo cuide do que precisa. A noite é calma. E assim, você se permite ser. Todo ruído se dissolve em silêncio. Você é puro. Você é puro. É puro. O universo cuida de tudo que você não pode controlar. Sendo assim. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Aceite a transitoriedade de cada pensamento. Deixe-os partir em silêncio. Entregue-se ao sono, pois a paz é o seu estado natural. Todas as células do seu corpo encontram descanso no agora. Note que nada lhe falta, pois em ti a paz é completa. Como as estrelas brilham em você a calma e o silêncio. Solte todas as tensões que seu corpo e sua mente relaxem. Com serenidade, acolha a noite como uma grande amiga do seu repouso. Envolto em tranquilidade, libere as ansiedades do dia. A vida flui através de você e o sono te guia com suavidade. Pois tudo o que existe no agora está em harmonia com você. Abra as mãos, abra seu coração e deixe as preocupações se distanciarem. Nesse momento, seu ser está em paz absoluta. Tudo o que você necessita, você já foi. Tudo o que você precisa, você já é. Cada parte de você encontra o descanso que merece. O tempo e o espaço se dissipam. Apenas o descanso permanece. Você é apenas o que deve ser, um ser em paz. Permita-se ser leve. Sinta cada ciclo respiratório. Lhe proporcionando mais alívio. Lhe proporcionando mais alívio. O momento presente é o seu único lar. E nele está completamente seguro. Liberta-se. Liberta-se de qualquer medo do futuro. Repouse agora em completa confiança. Como a lua que repousa. Assim, você também descansa em seu silêncio. Seu sono é profundo. Pois o seu espírito é leve. Seu espírito é leve. Que a tranquilidade preencha agora todos os espaços de seu ser. Abra a mão do controle. Deixe que o universo cuide do que precisa. A noite é calma. E assim, você se permite ser. Todo ruído se dissolve em silêncio. Você é o descanso. É a paz que habita a cada instante. O universo cuida de tudo o que você não pode controlar. Sendo assim, descanse em paz. Assim como o mar. Solte tudo o que pesa. E flua serenamente. Aceite a transitoriedade de cada pensamento. Deixe-os partirem em silêncio. Entregue-se ao sono. Pois a paz é o seu estado natural. Todas as células do seu corpo encontram descanso no agora. Note que nada lhe falta. Pois em ti a paz é completa. Como as estrelas brilham em você a calma e o silêncio. Solte todas as tensões. Que seu corpo e sua mente relaxem. Com serenidade, acolha a noite como uma grande amiga do seu repouso. Envolto em tranquilidade. Libere as ansiedades do dia. A vida flui através de você. E o sono te guia com suavidade. Pois tudo o que existe no agora está em harmonia com você. Abra as mãos. Abra seu coração. E deixe as preocupações. Se distanciarem. Nesse momento. Seu ser. Está em paz absoluta. Tudo o que você necessita. Você já foi. Tudo o que você precisa. Você já é. Cada parte de você encontra o descanso que merece. O tempo e o espaço se dissipam. Apenas o descanso permanece. Apenas o descanso permanece. Permita-se. Ser leve. E durante o ritmo de você. respiratório, lhe proporcionando mais alívio. O momento presente é o seu único lar e nele está completamente seguro. Liberte-se de qualquer medo do futuro. Repouse agora em completa confiança. Como a lua que repousa. Assim, você também descansa em seu silêncio. Seu sono é profundo, pois o seu espírito é leve. Seu espírito é leve. Que a tranquilidade preencha agora todos os espaços de seu ser. Abra a mão do controle. Deixe que o universo cuide do que precisa. A noite é calma. E assim, você se permite ser. Todo ruído se dissolve em silêncio. Você é o descanso. Você é o descanso. É a paz que habita a cada instante. É a paz que habita a cada instante. E assim, você também descansa em silêncio. Amém. 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 Amém.